Deus não tem cor E não precisa ser ilustrado Como um homem de olhos claros Tampouco é uma mãe preta Deus afim é carne alguma Deus, Deus a luz É força que conduz E vibra Mas se eu tiver Que te chamar Peço licença para usar O equilíbrio É tanto Deus, homem, pai E foi minha mãe sozinha Que cuidou de mim A deusa preta Força preta A deusa firme A favelada A deusa preta Força firme A deusa preta A mãe Deus não tem cor E não precisa ser ilustrado Como um homem de olhos claros Tampouco é Tampouco é Uma mãe preta Deus afim é carne alguma Deus, Deus a luz É força que conduz A deusa preta A deusa preta É força firme A deusa firme A deusa firme A deusa preta Força firme A deusa preta Força firme A deusa preta Amém